Música 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 Aquilo que parecia não tem saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Eu me dormi e estou aqui Aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL Um, dois, três, daço de braço, cinco, um, dois, e quatro, quatorze, quinta, dezesseis, Um, dois, três, dois, e quatro, quinta, dezesseis, um, dois, three, três, quatro, quinta, dezesseis,